Porque Deus não constrói a nossa história com base nos que nos deixaram Deus constrói a nossa história com base nos que ficaram Você está chateado? Não, a igreja é tipo táxi E o pastor é o motorista De vez em quando alguém diz motorista, aqui fico O passageiro desce, mas o motorista não desce Pastor, alguns machados vão descer, mas você não desce Continua, pastor, hoje no culto só veio cinco pessoas Continua, só veio três, continua Orei sozinho, continua O táxi não para, uns sobem, outros descem Uns aparecem, outros desaparecem Mas nós chegamos, vinte Uma dica aqui pra você Outra coisa que a gente precisa aprender com esse texto Quem tem liderança, não permanece embaixo Quem tem liderança, não permanece debaixo das águas O que que aconteceu? Eles disseram Vamos cortar pau, graças Aí, alguém, todo mundo vai embora Alguém disse, vamos ir sem o profeta Profeta, serve-se de ir conosco Ele disse, eu irei E chegou lá, ficou, observou o trabalho Aí um corta, outro arruma Outro corta, outro junta Uns carregam Quando alguém segurou E o machado caiu O líder estava ali E disse, ai meu Deus Era emprestado Vou falar como? Nós estamos trabalhando com muita coisa emprestada Pastor, você está numa igreja Não pensa que é tua Amém? Cuida bem da igreja É um machado emprestado Amado, se você entender isso Vai sofrer menos O machado é emprestado Você é o líder lá Esse cargo é emprestado O líder estava perto Só disse, corta um pau Versículo 6 E diz assim E disse o homem de Deus Onde caiu? Irmão, tem que saber onde caiu Não adianta dizer Eu não lembro Não sei Não sei onde caiu Lembra-te pois onde caíste E arrepende-te É muito fácil acusar os outros Porque você caiu Sempre lembra onde você deixou cair O profeta diz Onde caiu? Ele disse, foi aqui Corta um pau Cortaram com o que? Com as mãos também não Com o outro machado Eu disse que machado Representa você Então se machado Corta machado Dá uma trabalha errada Machado corta pau Pra ajudar a fazer flutuar o outro Quem fez o machado Foi o profeta É ele que chegou E meteu o pau na água Depois de usarem Outro machado Amado Para de ter inveja dos outros Ajuda Celebra a vida dos outros Celebra os outros E nós que estamos aí Lá no facebook Quando o machado Quer cortar o outro machado Dá uma comentária Dá uma fomentária Deixa de ser usado Pelo diabo Machado Não corta machado Machado corta Fica Então o outro machado Que não caiu Não disse assim Bem feito Se achava muito Pensava que é a última Coca-Cola do deserto Achava que é a última Bolacha não Ele aceitou Cortar o pau Para levantar o outro Que caiu E eu estou a dizer Faça Crescer O lugar Que te faz